Tá chegando aí o dia dos professores. Eu recebi essa ideia e resolvi compartilhar com vocês. Olha só que mimo, né? Pra você presentear o seu professor. Olha a mensagem. Ela acreditou que podia mudar o mundo quando se tornou professora. Lindo, né? Eu vou falar pra vocês o material que precisa pra montar esse mimo, tá? Olha, sabonete da linha Senza e Rinoleta. O adesivo você cola aqui, né? E aqui atrás a lixa, né? De lixar unha. Olha só, a pessoa vai ganhar dois presentes, não é lindo? Ó, você cola essa lixa com a fita transparente, tá? E você vai precisar dessa embalagem aqui, ó. 17 por 27 a medida, tá? E mais o lacinho. E vocês podem vender por 8 reais apenas, né? Não é lindo? Eu amei a ideia. E vocês? E vocês? Pousa. E aí